Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça valida a decisão de juízo falimentar que reconheceu prescrição de créditos tributários antes da Lei 14.112. Os ministros do colegiado reconheceram a validade de uma sentença, na qual o juízo falimentar decidiu acerca da prescrição intercorrente de créditos tributários em sede de habilitação de crédito. Na origem, um município pediu a habilitação de crédito tributário no processo de falência de uma empresa. O juízo concedeu parcialmente a habilitação e declarou a prescrição de parte dos créditos. Já o Tribunal de Segundo Grau afastou a prescrição de apenas uma das execuções fiscais e confirmou a competência do juízo falimentar para decidir quanto à exigibilidade do crédito tributário. No recurso ao STJ, o município buscou o reconhecimento da incompetência do juízo falimentar, além de ter requerido que fosse afastada a prescrição e determinada a habilitação do crédito pretendido. A terceira turma negou o provimento ao recurso, e o relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, destacou que a sentença que reconheceu a prescrição parcial dos créditos tributários que o município pretendeu habilitar na falência foi anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.112, de 2020, o que possibilitou a análise pelo juízo falimentar. Esta lei atualizou a legislação referente à recuperação judicial e extrajudicial e à falência do empresário e da sociedade empresária. O ministro explicou que o alcance da alteração legislativa se limita aos processos que ainda não tinham sentença de mérito na época da entrada em vigor da nova legislação. Legenda por Sônia Ruberti